Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Como coordenador, estou pensando nele daqui a 4, 5 anos O Tchê foi para São Paulo agora, perdemos o Tchê Quanto tempo eu estou construindo o Tchê? Está comigo há 5, 6 anos Tudo que eu faço é a longo prazo Se você aprender a ser dono Da sua vida, ser dono da caneta da tua vida Que você vai se inscrever, a tua vida acabou Aô Eu sempre esqueço seu nome, cara É, Felipe Olha a história do Felipe, você vai amar a história desse moleque Os brasileiros são todos malucos Estudam tudo de madrugada e ficam mandando Foto para mim, é, está estudando 5 e meia da manhã, 6 horas, e eu doidão no aeroporto Você viu? Doidaraço lá Estou sempre acordado junto com ele Eu tive a oportunidade de conversar com o pai dele Foi uma das maiores lições de vida que eu tive O pai dele é policial civil do DF Cara, é muita gente boa, Romulo, quero muito conhecer ele Vou até fazer um... Depois eu vou conversar com o pai dele, eu quero fazer um negócio muito legal O pai dele dá instrução de tiro É policial civil do DF Vou ver se eu marco um curso, chamo todos vocês que queiram fazer Pago a viagem, pago a porra toda do curso Tago vocês para cá para fazer um curso de tiro com eles Muito maneiro, cara, estou querendo fazer um projeto legal A sua mãe é policial também É delegada de polícia Botaram o moleque para fazer em INSS, porra Eu lá de Fortaleza liguei para o pai dele Falei, você quer matar o moleque? Tá, você é polícia A mãe é delegada, é polícia O outro é agente, marrendo para caralho Dando tiro em tudo, quanto é coisa Quer botar o moleque no INSS? Vai matar o moleque de depressão Falei com o teu pai Falei, vai matar o moleque Não faz isso não, bota o moleque para ser polícia O moleque nasceu para essa porra Você olha para a cara do moleque Eu não consigo ver você fazendo uma porra nenhuma Só consigo ver você com a porra do distintivo Uma arma na cintura Que sai correndo, prendendo os outros como maluco Não tem outra coisa que eu consiga encaixar em você Não vejo E foi o que eu conversei com o pai dele O pai dele riu pra caramba comigo no telefone Ele falou, porra, tem razão A melhor leitura que você fez do meu filho E eu estava orgulhoso Eu elogiando você, mas pelo trabalho Pelo esforço Loguei com o pai dele Falei, caralho, eu nunca vi um garoto Que tem uma moto grande Tem carro, tem a porra toda Tá mandando vender tudo Tá num lugar onde tá longe dos pais Num frio do caralho Querendo estudar Estuda a madrugada inteira Falei, o seu filho estuda a madrugada inteira Se você não sabe se ele era um vadio aí O Espírito Santo atacou ele aqui E chicoteou Porque o moleque só estuda Caralho, é um orgulho pra mim Do tamanho do mundo A gente comenta Quando a gente pega os alunos Que estudam pra caralho Ou que são esforçados Ou que estão há muito tempo com a gente A gente se empolga A gente vem pra dar aula aqui Com um tesão que a gente parece que Vai sair do corpo Só quem conhece a gente Que sabe o quanto a gente gosta De fazer esse negócio Agora, mais gostoso Do que estar sentado aí Ouvindo Ou mais gostoso estar falando É putz, ver os meninos voltarem, né, cara E ver o menino normal voltando Porque, ó O Rodrigo tá comigo E o Bahia tá comigo E ele vai conversar com vocês agora Mas são os caras mais normais do mundo Eu tenho história com eles De pai pra filho Eu tenho história do Rodrigo Eu tava entrando na Ele tava no Rio Eu tava entrando na garagem da minha casa E eu liguei pra ele Falei, Rodrigo, pode vir Ele, ó, rapaz, posso mesmo? Falei, ó, rapaz, tô falando que pode Minha palavra é a única coisa Que eu tenho de valor na minha vida Pode vir Nunca, nunca recuei da minha palavra Nunca na minha vida Até hoje, tudo que eu prometo Eu cumpro, eu entrego Se eu não entregar Porque eu quebrei as duas pernas e os dois braços Então eu cumpro, eu entrego A palavra nossa é a coisa mais importante que a gente tem E ele veio, cara E ele veio pra cá Ficou aqui, o edital não saía E ele falou Evandro, eu vou voltar pro Rio Que eu tô com a minha esposa lá Assim que o edital sair, eu volto Ele bateu lá O edital saiu, ele voltou E deu certo O Léo foi a mesma coisa O Léo, eu encontrei o Léo no sábado de manhã E o Léo tava querendo ir embora Tava com os problemas pessoais Eu falei, meu bro Vai deixar seu sonho sair pelos dedos, cara Tem coisa que eu não consegui evitar Mas tem coisa que eu consegui evitar Então são pessoas que fizeram parte da minha vida São meus amigos Conversam comigo toda vez E eu sinto falta Eu fiquei um mês Toda vez que você vê um concurso desse aqui É porque agora não vai dar tempo Se eu tiver essa viadagem minha Não dá tempo eu foda o concurso Mas geralmente quando vem um curso igual 14 Que depois não vem outros cursos na frente Putz, eu fico um mês sem aparecer aqui, cara Eu fico tão mal Porque eu pego uma sala dessa Vai 50 alunos embora, porra Vai o cara que conviveu comigo 2, 3 anos A gente fica chorando as mágoas Pô, dá uma saudade A gente sabe que o cara foi embora Que o cara conquistou a vida dele Que ele tá feliz da vida Mas porra, a gente fica com um aperto no coração, né, cara Porque a gente cultivou aquele bichinho lá desde o começo O bichinho falava errado Era burrinho pra caramba E o bichinho vira policial federal Não, não que era burrinho Longe de mim Mas vai a história do Evanildo, cara Quem não tem orgulho do moleque O moleque era sem terra Ficava dando migué na prefeitura aqui Que ele passou no concurso da prefeitura E não multava ninguém Ficava com a prancheta só estudando o dia inteiro Cara, vestido todo de verde Hoje é agente de polícia federal do Brasil Então pega essas histórias Ouça esses meninos Não ache que isso aqui é besteira Não ache que você tá perdendo tempo E cultiva isso E quando você passar Se o seu coração mandar Vem aqui, cara Você vai ver a obrigação Que você vai sentir de olhar pra baixo E falar assim Não desiste que vai dar certo Cara, não desiste Porque quem passa Fica com ansiedade esgramada Pra olhar pra você E falar assim Não para não Não para não E aí, às vezes A gente vê o aluno Escapando pelos nossos dedos Você vai ver a conversa Que eu tive com Renan Queria matar o Renan O Renan Ele tem o mesmo problema que eu Tem aluno que não é refém de curso Você fica aqui um tempo Você vai embora Você dá pra tua casa, filho Então os caras aqui Que vêm pra cá Quem é engenheiro aqui? Beleza Vocês ficam aqui Eu acho que você é meio carente Porque assim Os engenheiros são foda É porque não veio o seu momento Os moleques que são formados em engenharia Não ficam aqui Vocês não esquentam o lugar Se vocês chegarem aqui E a prova tiver um ano E você fica um ano certinho Você vai embora Ficou um ano e meio No máximo você vai embora É porque a prova não veio pra você ainda Quando vir você vai embora Ainda mais você Que eu já te conheço No menos esperar você vai E vai nas cabeças Agora tem cara Que teve uma formação horrível Aí não tem jeito Aí é refém do curso Se parar É só você testar Segunda a sexta Sábado, domingo, feriado Ah, Evandro Como é que eu testo? Vai embora pro teu estado, pô Fica em casa Dois meses E vê quanto tempo Você consegue estudar Dois meses em casa Se, amigo Se você não conseguir estudar Metade do tempo Que você tava aqui É porque você é refém do curso Volta pra cá Investe No que você tem que investir Na tua vida Se não for aqui Vai ser em outro lugar Mas não deixa Pra o seu sonho Não sair pelo dedo, tá? Então eu vou chamar o Rodrigo Pra poder conversar com vocês Eu vou interagindo com eles Que eu sou bom pra caramba Vou fazer umas perguntas Eu sou bom de interagir com o cara Vem, Bahia Ah, ele tá sem microfone? E aí eu queria fazer Uma pergunta pra vocês Primeiro, me dá um abraço, cara Caralho Que saudade Uma saudade Ô, deixa eu fazer uma pergunta Todos os PRFs vieram aqui Juraram que é melhor ser PRF É verdade, não é? Os PRFs que vieram Falaram que é melhor ser PRF É Tanto que todo mundo Quer ser PRF agora Você viu, né? Ninguém quer ser PF Deve ser melhor A nossa academia Tava cheia de PRF lá Se formando a gente E quem tem boca Fala o que quer também, né? É Então faz o seguinte, cara Vamos montar uma pauta legal Que aí a gente consegue Orientar os meninos E a gente faz um negócio interativo Vocês podem perguntar, tá? Não precisa ter vergonha, não Só vou fazer assim Vou pedir o Rodrigo Pra contar Como é que ele fez Como é que ele chegou aqui Como é que ele fez pra estudar Pra você se identificar E o Bahia também Pra você ver que não tem certo E não tem errado Eu estudo de um jeito O Talios estuda de outro Todo mundo é diferente O Rodrigo estuda de um jeito E o Bahia de outro Totalmente diferente Então ninguém tá estudando errado A única coisa que você tem que fazer É acertar o seu modelo de estudo Bem, boa noite, galera Meu nome é Rodrigo Rodrigo Corrêa Sou do Rio de Janeiro Mas fiquem tranquilos Eu não fui PM Não trabalhei em ponte metálica Não tive Gol 89 Não passei em 12 concursos Porém não fiquei rico Nem muito rico É a história minha, né? Eu sou agente da Polícia Federal Do último concurso de 2014 E há pouco mais de um ano Eu tava aí no lugar de vocês Sei da dificuldade que é Sei do que é necessário Essa motivação E sei que é possível Porque eu consegui E tenho certeza que vocês podem conseguir também, tá? Não, vai... Eu quero que você chegue com o microfone assim, né? Deixa eu ver Alô, alô? Tá O microfone assim Você não pode falar nem assim O Gustavo quando vem aqui Ele acha que ele é artista O Gustavo ele vem assim O Gustavo é assim Vê se não é Meu nome é Gustavo Sou escrivão da Polícia Federal do Brasil E é melhor ser escrivão do que ser agente É assim ou não é? Que ele começa Aí ele começa a falar Não, e assim Só pra você explicar Hoje você tava conversando comigo no café No café no almoço E repete o que você falou pra mim no almoço Você falou Pô, eu estudei em 2013 Mas não deu certo Estudei pela internet Não deu certo Aí eu resolvi vir em 2014 Aquela história que você começou É, eu tava falando o seguinte É... Por mais que a gente coloque nossos estudos a longo prazo Pensar nos próximos três anos Se torna uma coisa muito longa Se torna uma coisa cansativa Você tem que estudar sem se preocupar Com o tempo Hoje eu faço o contrário Eu olho minha vida de frente pra trás E exatamente nesse mês de junho Em 2013 Eu sequer estudava pra concurso Em junho de 2014 Eu cheguei aqui no Alphacom Com o convite do Evandro Pra começar a estudar E... Junho de 2015 Ano passado Eu já cheguei aqui aprovado Pra tirar algumas certidões Que era necessário Pra... Pra fazer a matrícula na ANP E hoje Junho de 2016 Eu volto como policial federal Acreditei no meu sonho Eu estudava no online por um ano Eu tinha minha disciplina Eu consegui estudar no online Sem nenhum problema Talvez até passaria Se eu estudasse somente pelo online Porque eu era muito disciplinado No final de um ano De estudo Eu estudava 12 horas por dia Intercalando com minhas atividades físicas Como o Evandro falou Não existe receita Pô, você estudava 12 horas líquidas? Não, eu não estudava 12 horas líquidas Certo? Com certeza Mas eu não usava cronômico Pra mim eu achava que aquilo não era necessário Porque eu estaria enganando só a mim mesmo Falar que eu estudo 12 horas líquidas Sem estudar Então Essa receita Estudo cronômico Todo mundo fazia Eu não fazia Não sei se é o certo ou se é errado Era o meu jeito Deu certo E Depois de um tempo Nem que tu vai querer me bater Mas Eu abandonei teoria Eu já tinha muito tempo de estudo Eu já tinha quase um ano de estudo Eu só praticava exercícios Quando eu errava um determinado tema Eu voltava Nas teorias Porém aqui Meus 4, 5 meses no Alfa Eu nunca faltei uma aula E não perdia qualquer aula Dada à tarde De madrugada Quando fosse Sempre tive facilidade Com informática E RLM Lustosa está aqui Pergunte a ele Se eu faltei alguma vez A aula dele Acho que não, né Lustosa? A mesma coisa com o João Paulo Eu trabalhava na área Há mais de 15 anos Conheço informática Mas nunca faltei Porque são coisas diferentes Como o Evandro falou Quem estudou direito Pensa que vai dominar o direito Não vai dominar o direito Por uma prova O SESP cobra diferente Eu trabalhei com informática Eu via questões Que eu não tinha visto Em 15 anos de trabalho E com o passar do tempo As coisas vão acontecendo Eu não lembro Quem estudava Vai lembrar Que a prova de escrivão Eu estava até vendo hoje Com o Carlito A prova de escrivão de 2013 Vieram, salvo engano 52 questões de direito 52 questões Entre direitos e lei A nossa De agente Da Polícia Federal Vieram apenas 20 Ou seja Já é uma mudança da banca Onde a gente tem que ficar atento Eu falo isso porque eu lembro Quando eu estava aqui Quando eu estava aí Onde vocês estão Direito penal Todo mundo sabe É muito fácil O que o Evandro falou Qualquer retardado Até ele dá aula A sala era mais cheia do que isso Era lotado Lotado E RLM Informática Português Que é o que vai fazer a diferença Na aprovação de vocês Era meia dúzia de gato pingado Porém aquela meia dúzia 90% foi aprovado Alguns não foram Porque não tinham tempo Que as pessoas Tenham dificuldade com matéria Se elas têm dificuldade Com o professor aqui na frente Eles já não conseguem Se dar bem Imagina em casa sozinha Então é necessário Vocês aproveitarem Esses professores E sugarem Tudo que eles têm pra dar Só aparece polícia nessa porra Você imagina se tiver Um bandido aqui no meio Caralho Passou direto pelo Léo E falou só com o Bahia Caralho É parceiro O Zerede é parceiro Olha lá Rodrigo Então galera É as básicas Que vão fazer Valeu meu querido Um abraço São as matérias básicas Que vai fazer diferença Na aprovação de vocês Tá Por exemplo A minha prova Essa última prova Eram 70 questões Das básicas 20 de direito E 30 Aquelas específicas Para o cargo de agente Que é Afo Administração E economia E contabilidade E contabilidade 30 questões Dessas 30 Se eu fiz 5 líquidos Foi muito Ou seja Eu podia dizer Praticamente Que eu estava fora Do concurso E eu saí Da prova Ligando para o Evandro E para o Tales O que eu falei Caralho Perdi Estou fora Que vem a 2016 Porque foi muito difícil Eu comecei procurando A prova Eu comecei sempre A prova De trás para frente Olhei a redação A gente se preparava Para penal Processo penal E leis A redação Foi falando De terrorismo Caralho Já ficou Um pouco complicado Porém Tchê Brincou de falar Com isso Então Ajudava A nossa redação É um ponto Por estrutura E quatro pontos Cada item São três itens Dá 12 13 pontos Eu gabaritei Todos os itens Menos a primeira Questão Que falava Do 11 de setembro Eu não gabaritei Essa questão Do 11 de setembro Sabe por quê? Falou que era 12 Não, não Eu só não citei As torres gêmeas O Bin Laden E Al-Qaeda O resto Eu falei bem Fui procurar As questões de direito 20 questões de direito E continuei Desfolhando a prova Procurando o resto Das questões de direito Cheguei em português Falei Caralho Misturar o direito Com o português Que não é possível Não vão vir Só 20 questões de direito E aconteceu isso E nessas básicas Direito eu consegui Bem Acho que errei Duas ou três Das 20 Essas básicas Essas específicas De 30 Eu fiz 5 líquidos Ou seja Eu errei demais Porém Como eu estudei Muito forte Nas básicas De 70 De 70 questões Na básica Eu acho que eu fiz Uns 54 Ou 55 Eu errei 5 ou 7 questões Nas básicas Então eu falo Para vocês O que vai aprovar Vocês São as básicas Direito Não aprova Ninguém Reprova Mas não aprova O que vai aprovar Vocês São as básicas Então Para vocês Que estão chegando E até Para quem estuda Há mais tempo Que acha Que sabe tudo O que está cansado Das aulas do Lustosa Dos espor do Lustosa Daquele senso Daquele senso De humor Magnífico Do João Paulo Com as piadas dele Deixa de vir a aula Cara São essas matérias Que vai fazer você Realizar teu sonho Então Procurem vir Em qualquer aula Vocês estão pagando Por isso também Isso é dinheiro Caro Vocês tem que trabalhar Às vezes é o pai Que está ajudando Porra Deem a vida Nisso aqui Realize o sonho De vocês Depois Esqueça Estude Se você chegar Nesse cargo Eu cheguei no cargo Do meu sonho Eu não saio mais Desse cargo É o cargo Que eu quero Para o resto Da minha vida Minhas apostilas O que sobrou Que eu não botei fogo Eu dei para alguém Eu não estudo mais Procuro só Tentar falar Um pouquinho certo Mas de resto Nem assim eu consigo Mas de resto Você está de saco Cheio de estudar Depois que você passar Você pode largar isso Então acredite No sonho de vocês É possível Eu sou uma prova Viva disso Como o Evandro falou Eu nunca fui um gênio Eu sempre fui um aluno Meia boca Eu nunca fui o melhor Em nada do que eu fiz Desde quando eu estudava No meu colégio Eu era o aluno Do fundão Da bagunça E ficava ali Na meiuca Nas minhas notas Não precisa ser gênio Para passar nisso Precisa se dedicar E acreditar E não se enganar Porque tem muita gente Que fala que estuda Que faz isso As pessoas sabem Que não Ele está só se enganando E o maior prejudicado Vai ser ele mesmo Beleza galera Então E assim O Rodrigo falou Um negócio bem bacana Mas de 14 Tem gente que na sala Estava comigo em 14 Vocês lembram a quantidade De crítica Que a gente recebia aqui Porra Às vezes o aluno Que ia mandar no curso Eu mandava o cara embora Não vou fazer o que você quer Ah o Evandro Está sacaneando O Evandro faz o seguinte Ele dá duas rodadas De raciocínio E uma de penal Ele bota Quatro vezes Português Quatro vezes Raciocínio Três vezes Informática Uma vez de penal Uma de processo penal Uma de leis E porra Colocou três De contabilidade Quatro de contabilidade Porra o Evandro Está de sacanagem Não botou quase nada De economia Porra Estou falando Que Direito Você busca Economia Ou vem micro Ou vem macro Você lembra Você lembra das aulas Que você teve Com o Milhouse Cheguei para o Milhouse Que é o Muzi Falei Muzi Vem cá Tem 12 tópicos É cá o micro Não cá o macro Se é macro É atualidade É balança comercial É superávit É déficit da balança É fácil Você gosta da matéria Micro economia Fudeu Tem que ser formado Na economia O cara é o de toda receita Nosso professor de São Paulo Bom pra caralho Tinha 12 itens Falei O que eles não aprendem Ele falou O que eles não aprendem É primeiro plano Eu não sei Só que esses quatro itens Eu também não sei Falei Pô é legal cara Ele falou Não sei nem aonde buscaram Essa merda Evandro Falei Então vamos cortar Qual que eles não aprendem E esses aqui Eles não aprendem Então sobrou só dois tópicos Você garante Garanto Pô Evandro Eles vão me xingar na sala Eu falei Eu sei Mas lá no Alfa Queimando sou eu Não é o aluno Se ele não quiser Ele vai embora De seis A gente salva uma Duas Ele ficou A aula inteira Curva da demanda Curva da oferta Foi tanta curva na aula Era curva pra cá Curva pra lá Curva pra lá E falando sempre a mesma coisa Na prolixidade Coisa que tava aberta Era pra salvar duas questões Quem só seguiu A fórmula de bolo Salvou as duas Que foi as duas Que a gente previa O que vinha O restante Tava infazível Eu sei que existe esse nome Agora a contabilidade Dava pra fazer É só estudar bastante tempo antes É o que a gente vai fazer agora Começar a estudar um ano antes Contabilidade com vocês Eu sempre fiz com eles E as básicas Eu não sabia que ia vir Essa estrutura O normal é 50, 70 E o normal é 50 das básicas Aí é 50 de direito E 20 daquelas específicas Porra, a prova inverteu 70 de português 20 de direito Básicas, desculpa 20 de direito E 30 questões Da contabilidade Afo, administração e economia E aí É aí que passaram É só ter preparado pra prova Uma nota de corte Não muito alta Saiu uns ETs Aqui de dentro da sala Com o segundo colocado Nacional e o sexto Que ele foi sexto Nono Nono O sexto É, o segundo e o nono Colocado Estavam, são amigos Estavam dentro da sala de aula Né? E o nono colocava Ainda comeu quase todo mundo Na sala Ainda assim foi o nono colocado O moleque estudava pra caralho É o chamado aluno invertido Estava a madrugada inteira Um moleque dedicado pra caralho Até eu tinha pavor dele Tem uma galera que acha Que pode sair toda noite Igual ele saia Fazer isso Que vai dar certo Ele é normal O cara é um ponto Fora da curva E ele estudava pra cacete Eu na minha aula de penal Quando ele falava O Evandro Eu falava Caralho, não vou saber responder Ô senhor É, o que que eu convencionei? Eu convencionei Que ele tinha que fazer Pergunta antes do intervalo Porque se eu não soubesse Eu falava Vou dar um intervalo Respondo depois Aí eu saia Era mais um ápice Pra eu aprender Mas o menino do bem Agora, o que que a gente fez? A gente fez a previsibilidade É o que a gente faz com vocês aqui Só isso Tá? Manda aí Bahia Boa noite pessoal Boa noite Sou o Leonardo Conhecido como Bahia Salvador Hoje sou agente de polícia federal Tem mais cara de polícia Que o Rodrigo? Eu sou brabo Enfim Teve até um aluno do online Que pediu pra eu mandar um abraço Luiz Gabriel Do Piauí Vou ter que mandar um abraço Pro carentão do Giovanni Tá triste contigo Eu sei Ele é agente penitenciário do Goiás O momento dele vai chegar Ele falou que tu não tem que assumir Ele tava aqui Ele tá mandando essa direta pra mim Aqui no WhatsApp Não, não, não Tá mandando essa direta pra mim Não tô falando isso Esse aqui foi pro aluno aqui da sala Que eu confio pra caramba neles São dois aqui Não, o Giovanni é um querido Eu vou contar uma história dele também aqui Ele já deve imaginar qual é Ele sabe que eu amo ele E também vou mandar um beijo Pra Thalita de Campo Grande É A mulher tá vendo Ô, contrai aí Olha Vamos voltar, hein Vou falar um pouco da minha preparação aqui no Alfa Fiquei aqui um ano e sete meses Dedicação exclusiva Só estudando E nesse Uma coisa que eu acho interessante Nesse um ano e sete meses Eu só fui passar da uma vez E no dia que eu pisei no aeroporto Que eu tava indo pro avião Saiu a autorização do concurso Eu tava planejado pra ficar oito dias Levando, manda mensagem Ô, senhor arrombado Volta que sai a autorização Falei Puta que pariu, velho Cheguei em Salvador Fiquei três dias Não aguentei ficar mais tempo A cabeça aqui no Alfa Falei Meus colegas tão estudando muito Então tem o que ir Que eu tenho que estudar E é isso Fazer o básico Duas matérias por dia Era o que eu fazia Duas matérias por dia Como mostrou o pessoal aqui Ó, Evandro Pode apagar aqui Isso aqui eu aprendi Com um aluno que passou Que foi o Gustavo Hoje ele é escrevão Em Polícia Federal Ele chegou aqui e mostrou Eu tava sentado aqui Ele votou Português Informática RLM Direito penal Enfim Ele fez a grade completa Só que ele falava Que ele precisava Ter um controle visual Das matérias Que ele estudava por dia Ele começou a dividir Duas por dia Ele marcava Hoje eu estudei Português Informática Marcava Aí no final de semana Já tinha pegado Todas as matérias Chegada na próxima Segunda-feira Ele voltava de novo Aqui, ó Português Marcava aqui E marcava informática E ele tinha um controle Porque quem não Fizer esse controle Aqui no papel Se perde Se for mental Ele vai se perder Então isso aqui Eu acho fundamental O aluno ter esse controle Pra ele não Deixar de Pra trás Alguma matéria Que ele acha menos importante E na real Todas as matérias São importantes Você pode ver Por esse cálculo Que tava aqui Um ano Foram 50 básicas E 70 específicas 2014 foi o contrário Foram 70 básicas E 50 específicas E o próximo concurso Vai ser como? Fudeu, ninguém sabe Ou seja Tem que estudar igual Todas as matérias Muito forte E português Foi meu diferencial Foram 30 Eu estudei muito português E essa coisa que a Evandro Falou aqui Da janela Da luz, né? Oi? Tem meu vizinho Que é o André Ele foi fazer prova Pernambuco agora Ele não tá aqui Eu gostaria muito Que ele estivesse aqui E minha casa Era de vidro Era de porta E a dele também Eu chegava Da aula à noite Às 23 horas Jantava rápido Fazia minha revisão Em casa Da aula do dia Aí dava a minha noite Eu falei É, vou dormir Mas deixa eu olhar Minha janela ali Quando eu chegar na janela Que eu olhava pra casa dele A porra da luz Dava a cesa, velho Mas dá pra tu falar Que não era ele Que tava estudando não, tá? Quem era? Ah, eu morava lá Então quem tava estudando Era eu O André A essa hora Eu já tava dormindo Há muito tempo Não sei se você tá vendo, André Acabou tua fama, cara Mas valeu Mas enfim Quando eu vi aquela luz acesa Eu ficava incomodado Falei Porra, velho O cara não vai dormir Eu preciso dormir, velho Voltava pra minha cadeirinha E voltava a estudar Dava uma hora da manhã Eu vou olhar Chegava Luz acesa Falei Puta que pariu Se eu tivesse um porrete Eu ia descer lá Meter a porrada de todo mundo Pra dormir, velho Voltava pra estudar Aí dava um e-mail Que eu voltava Aí tava apagada Falei Agora eu posso dormir E ia apagar a minha luz E deitava e dormia E isso foi os três meses de edital aberto Teve um sábado Que foi especial Eu fiz isso Até um e meia da manhã Quando eu vi que a luz apagou Eu falei Vou dormir Só que nessa noite O Giovanni de Brasília Tava lá em casa Aí eu falei Vou dormir Quando eu fui na cozinha Beber um copo de água pra dormir Tava o Giovanni na mesa Na cozinha Estudando Eu falei Puta que pariu Até aqui dentro de casa agora Essa competição, velho Aí eu falei Giovanni, vai dormir? Minandão, já já vou dormir Ela falou Você quer estudar, né? Então pera ainda Voltei no quarto Imprimi dois simulados do alfa Um e meia da manhã Peguei um pra mim Um pra ele Entreguei Toma aqui Você quer estudar, né? Então faz uma nota maior que a minha Agora Agora E aí ele citou no canto dele Certei no meu canto Fizemos esse simulado Acabamos mais ou menos Três e meia da manhã Acabamos Fez a pontuação E aí, Giovanni, fez quanto? Ele falou X Aí você Bahia Eu falei X mais dois, meu velho E aí a gente discutiu as questões Que a gente tinha errado Um tirou dúvida do outro A gente foi dormir mais ou menos Quatro horas da manhã Aí eu falei Porra, velho Essa noite foi proveitosa, velho A gente depois ficou Dando risada Comentando Mas pra você ver A competição Isso Não é que ele é meu inimigo Mas eu vejo Ele é meu amigo E na época tinha vários amigos aqui Eu falava Porra, ele tá estudando Ele vai passar Eu também tenho que estudar Então eu não conseguia Eu ficava doente Eu não conseguia ver Uma luz acesa E eu ia dormir Eu ficava doente Eu ia morrer Isso foi uma coisa Que eu gostei de fazer E outra coisa Que eu falei Até pra eu levando hoje no almoço A questão do simulado Simulado foi feito Por nome sair lá embaixo Pra seu colega aqui Se você acha que é amigo É colega É rival É concorrente Enfim Seu nome tem que estar lá no simulado Pra você olhar Pô, esse cara é o primeiro Você é o décimo Ou você é o último Eu vou tentar buscar ele Se você for o último Você chegou agora E se chegou agora Você tem que estar no último Você tem que ser a chacota da sala E o cara que é primeiro É primeiro Porque ele ralou Estudou E estuda pra manter aqui E o cara que é primeiro Que fala assim Ah, não quero mandar meu nome aqui não A pressão tá muito grande Tem muita gente de olho em mim Você tá olhando já pro cara Ele falou que você não procede não E que se for Se o cara é primeiro Tem que falar Se eu sou o primeiro E o segundo vem Buscar o meu resultado agora Isso é uma competição saudável Porque vai incentivar Cada um a estudar Quem tá bem Vai querer estudar mais Pra manter E quem tá ruim Vai querer sair da lanterna Porque ser lanterna é foda Na nossa época Isso não gerava rivalidade não Pelo contrário A gente tinha aqui Como o Evandro falou O Labruna Ele era primeiro colocado Foi o primeiro colocado O ano todo Todos os simulados Menos um Eu tomei o primeiro lugar dele Aquela vez Que tu não acreditou, né? Tati, confere essa porra Que não pode ser O Rodrigo é muito ruim Olha só Olha só Olha só Eu tenho alunos Que nasceram pra ser primeiro E eu tenho alunos Que nasceram pra ser mediano E assim Quando tem umas notas Que porque o Labruna Foi o seguinte Ele foi mais de uma vez Ele não foi primeiro simulado Mas foram poucas as vezes O Labruna foi assim Primeiro, primeiro, primeiro Ele mantinha o estudo Aí teve uma época Que ele andou meio descaralhado Meio despirocado A gente tinha que andar atrás dele Já fui umas duas vezes Buscar ele à noite Oi, Evandro Aconteceu um negocinho aqui Bati com o carro Tem como você vir? Aí eu ia lá O ponto O circo tava montado Ele andou se perdendo Festinha Aqui tem, cara Sabe que porra O sul só termina bonita Porra Você tá no varejo Aí já viu o que que dá Na cabeça Não tô mentindo Isso aqui é turma de polícia, porra Pra falar isso É uma turma da NSS O pessoal lá morre Agora é turma de polícia Não Beleza Ele caiu pra quarto, quinto Uns dois simulados O amigo deu um desespero nele Sentou na minha sala Ele falou Agora ele não passa Eu falei O que? Sendo o primeiro ano inteiro E duas vezes Quarto colocado Terceiro Começa a estudar de novo E volta pra primeira Ele sentou o rabo Ele ficou possuído Voltou de novo pra primeiro lugar Tem alunos que nasceram Pra estar aqui, cara E tem aluno que não nasceu O Rafael Que é policial rodoviário federal Que eu tenho muito orgulho Nunca fez mais de 40 pontos Num simulado Nunca Nunca Em toda a história de alfa Três anos e meio aqui O Eris Nunca na vida dele fez mais Do que os seus 45 pontos Ele meteu 85 na PF 85 pontos na Polícia Federal E quando eu vi a nota Do Rodrigo Eu liguei pra minha mulher Que é coordenadora Eu falei Tá errado O Rodrigo Não pode ter tirado em primeiro lugar Ou ele fraudou Ou corrigir errado Aí eu falei Pô, é o Correia? A Tati me ligando É o Correia Eu falei Não é É, não é Deixa eu ver a nota Aí eu queria ver a nota E não era que ele pegou O primeiro colocado mesmo Aí o que que acontece Eu acho que deve ter tido Muito anulado Foi fácil Alguma coisa, cara Que aconteceu naquele simulado Mas aí Brincadeira Porque ele estudava Pra cacete A competição era saudável Isso a gente vai retomar aqui Porque a gente tá com Lustosa Que é coordenador novo E ele é frouxo Aí o que que ele fez? Ele mandou tirar o nome dos alunos E botar só o Aqui no presidencial Matric Isso é besteira Isso que eles tão falando Isso aí é caráter com você mesmo Você tem que tomar vergonha na cara Porque Quando você olha Primeiro que ninguém tem nada a ver Com a tua vida Se você é primeiro ou último Segundo que você não tem obrigação de passar Terceiro que é gostoso Porque acontecem umas aberrações aqui Que você pega o cara que faz 30 pontos no simulado Quando você vê Ele mete 62 na prova Mais um 6,5 Dependendo do concurso E entra no cocô do cavalo do bandido Do resto Ele entra lá Salve engano Não que você foi o cocô do cavalo do bandido Não é isso? Olha só Salve engano Você fez 64 Não Você fez 64 Mas no início Você tinha feito 50 Alguma coisa Então 57 Cara O Rodrigo não chorou Não me encheu o saco Mas você me atormentou Bahia Ó Do gabarito Provisório Até o definitivo Você não tem noção O que que eu passei na mão dele Cara Do Bahia Não vou passar Não deu certo Puta que pariu Eu falei Cara você fez 50 e pouco Vai pegar umas anuladas Que isso meu brato Não vai dar certo E chorava E reclamava Só a gente sabe o que passou Agora tá esse cara brabo Mas puta que pariu Muito brabo E a gente Ó Ele fez 68 Foi uma boa pontuação Você fez quantos pontos? 69 Caralho até nisso Vocês combinaram cara? E quem ganhou na redação? Mas quem Teve a melhor classificação? Mas você não entrou como afro? Entrei Então a sua classificação como afro Ficou melhor que a dele? É porque mistura Nem o SESP sabe como foi Que ela fez essa classificação